Olá! Chegamos na sexta-feira, o nosso último dia. Eu queria agradecer de coração você que acompanhou, você que esteve aí todos os dias estudando conosco a Palavra de Deus. Na lição de sexta-feira, a gente tem aqui um estudo adicional. Eu queria destacar um texto de Ellen White, que eu acredito que resume tudo isso que a gente falou durante a semana. Um texto muito forte, tá? Que está lá no livro Mensagens Escolhidos, página 210. O Senhor Jesus Cristo, o Divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta, mas um com o Pai. A luz e glória, na verdade, que Cristo era um com o Pai antes de terem sido lançados os fundamentos do mundo. Essa verdade, infinitamente misteriosa em si, explica outros mistérios e verdades de outro modo inexplicáveis, ao mesmo tempo que se reveste de luz inacessível e incompreensível. Amigo, embora seja um fato, tudo isso que a gente aprendeu, Jesus é Deus, o Verbo que se fez carne. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Que Ele é tão Deus quanto Deus o Pai. Também a gente vê que esse é um assunto de difícil compreensão. Um assunto, de certa forma, inexplicável, conforme Ellen White falou aqui. Mas nós temos o suficiente para crermos, acreditarmos em tudo isso a respeito do Verbo encarnado que é Jesus. Então, amigo, eu queria falar com você. A gente está aqui finalizando essa semana, mais uma semana que se passou, uma semana cheia de lutas. Nós estivemos aqui estudando a palavra para sermos feitos filhos de Deus. Eu queria, amigo, que cada dia mais você depositasse a sua confiança no Verbo encarnado que é Jesus Cristo. Naquele que é Deus, Criador dos céus e da terra. Naquele que tudo foi feito por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amigo, pensa aqui comigo. Amiga, pensa aqui comigo. Se nós temos esse Deus ao nosso lado, o que nós precisamos temer? Um Deus todo poderoso, um Deus onisciente, onipresente, que é Jesus. Está vendo o quão importante a gente entender a respeito de quem é Jesus, amigo? Se você aceita Jesus como seu Salvador, se você crê no nome dEle, você é feito filho de Deus. E você vai ter o Deus todo poderoso, o Deus onipresente, onisciente ao seu lado. Eu queria fazer um apelo para você, nesse fim de semana de estudos, entregue por completo a sua vida nas mãos desse Jesus. Eu queria orar com você. Você fecharia os seus olhos? Onde você estiver, feche os olhos. Se não puder fechar os olhos, fique em pensamento. Nós vamos falar com Deus. Pai eterno, é tão bom saber que temos um Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, mas esse mesmo Deus que é poderoso, Ele fala que eu sou o filho dEle. Ele é o meu Pai. E esse Deus que pode todas as coisas, porque é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está aqui do meu lado, me ajuntando na minha vida, no meu dia a dia. Eu quero entregar, nesse momento, Pai eterno, em Suas mãos, a vida dessa pessoa que está estudando a Bíblia nesse momento. Que ela tenha certeza da companhia divina e que ela tenha o dia abençoado. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Amigo, muito obrigado. Foi maravilhoso estudar com você durante toda a semana essa lição. Continue estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela traz salvação. Deus te abençoe e até a próxima aí, se Deus quiser.